Maceió Divulgações Rafaela Santos Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Maceió Divulgações Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Maceió Divulgações Deixa eu te superar Maceió Divulgações Rafaela Santos O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você A melhor pessoa pra você Preocupa não Maceió Divulgações Maceió Divulgações Maceió Divulgações Maceió Divulgações Maceió Divulgações Maceió Divulgações Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou É só o que passou Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê É muito cancelado, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter fé se nem brinca pelo seu porquê É bem cancelado, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engano, seu filho não riu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vai piorar demais Eu sei Você não quer nada sério Mas eu não sei brincar de amar Menos mal Porque você foi sincero Mas não consigo me apossolar Quem vê você pela metade é loucura Mas fui eu quem aceitei essa loucura Te ver com alguém Te ver com alguém E fingir costume Te ver com alguém Engolir meus ciúmes Engolir meus ciúmes Engolir meus ciúmes Te ver com alguém Te ver com alguém E não poder falar nada Engolir meus ciúmes Porque a gente não tem nada A favorita é minha esposa E você pela verdade é tortura Mas foi eu quem aceitei essa loucura Te ver com alguém e fingir costume Te ver com alguém e engolir meus ciúmes Te ver com alguém e não poder falar nada Engolir meus ciúmes porque a gente não tem nada Te ver com alguém e fingir costume Te ver com alguém e não poder falar nada Engolir meus ciúmes porque a gente não tem nada Engolir meus ciúmes porque a gente não tem nada André Alisson tá pra você! Rafaela, um beijo! Arrasou, meu amor! Mais um Adolfo Spires Maceió de Fulcações Rafaela Santos Você tá aí, bebendo saudade, fazendo vergonha Tá fazendo merda no meio da rua E nada de escura, tu insônia Você tá aí, mexendo orgulho, gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura, tu insônia É que você me procura embaixo do teu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô E o nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá voltas Aonde você vai parar? Você tá aí, mexendo orgulho, gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura, tu insônia É que você me procura embaixo do seu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô E o nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Aonde você vai parar? Aonde você vai parar? Você tá aí Maceió Divulgações Maceió Divulgações Maceió Divulgações Maceió Divulgações Maceió Divulgações Vem pra cá Dedeço, vício, louco Tô chegando, Rafael Açando Tamo junto Adeus, tô indo embora e nunca mais eu vou voltar Não adianta você vir me procurar O nosso lance acabou de terminar Não vá A melodia fica triste sem você Será que é tarde para você perceber Que eu te amo e essa situação vai me matar A essas juras de amor Falta amor Que tanto me machucou E já não dá pra tentar Maceió Divulgações Meu amor Recomeçar Não se machucou Agora pra quem quer perdão Você mirou e acertou bem no meu coração E agora quer voltar Pelo seu eu agora vou ter que pagar Está ferido, vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém pra pôr no seu lugar E nunca mais vou te amar Nunca mais Nunca mais Rafaela Santos Boa essa juras de amor Volta amor Maceió Divulgações Que tanto me machucou E já não dá pra tentar Meu amor Meu amor Recomeçar Não se machucou Agora pra quem quer perdão Você mirou e acertou bem no meu coração E agora quer voltar Pelo seu eu agora Já vou ter que pagar Está ferido, vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém pra pôr no seu lugar E nunca mais vou te amar Nunca mais Nunca mais Você Coração Me fala Me fala que vai me amar Cuida da gente 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 A favorita planetaczego É Porque Acilitada Que vida Ah Não tem Cuida da gente Cuida da gente Quem fala que vai voltar Quem fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Quem fala que vai voltar Quem fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Maceió Divulgações Maceió Divulgações Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade Maceió Divulgações A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Rafaela Santos A favorita Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Maceió Divulgações Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Maceió Divulgações Rafaela Santos A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, por favor O nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor que é paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor que é paz O nosso amor que é paz A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, o nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor que é paz Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor que é paz Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor que é paz Maceió Divulcações O nosso amor que é paz Maceió Divulcações Maceió Divulcações Música Música está perguntando por que se a gente nunca teve nada nunca foi só eu e você você também tinha suas paradas tá bebendo beijando sem a consciência pesada eu fiz o meu papel não existe solteiro infiel não existe solteiro infiel se era só um fica eu fiz o meu papel não existe solteiro infiel sem uma só você chora imagina juntas e misturada tá me cobrando por que se a gente nunca teve nada nunca foi só eu e você você também tinha suas paradas tá bebendo beijando sem a consciência pesada se era só um fica eu fiz o meu papel não existe solteiro infiel não existe solteiro infiel não existe solteiro infiel se era só um fica eu fiz o meu papel não existe solteiro infiel não existe solteiro infiel não existe solteiro infiel se era só um fica eu fiz o meu papel não existe solteiro infiel não existe solteiro infiel eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Barça e honra de frutações Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Nossa Senhora Divulgações Eu só sei que eu te amo 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau